Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um provador só de roupa fitness. Essa aqui é a minha roupa, que eu vou malhar, tá? Já se inscreve aqui no canal, já deixa teu like, compartilha com as amigas, gente, rumo aos 20 mil, tá? Olha quanta coisa legal, tem mais coisa lá fora pra mostrar pra vocês. Fiquem coladinhas aqui comigo, vem comigo, que tem muita coisa linda. Gente, eu vou falar pra vocês, tem muita roupa linda fitness na Renner, vocês não tem noção. Essa roupa aqui é a coisa mais linda, só que eu peguei o short tamanho G, que eu achei ele curto, né? Mas é linda essa roupa, vocês não tem noção, eu nunca tinha experimentado roupa de academia na Renner. Não tinha, eu tô deslumbrada, que ali é tudinho pra mim. Essa blusinha, os tecidos são maravilhosos, pra começar. É um tecido bem fresquinho, molinho, não espeta. Essa blusinha tá a coisa mais linda, aliás, esse conjunto tá a coisa mais linda. Essa blusinha tá por R$ 59,90, tô com o tamanho P. Linda, 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 gente. Eu amei essa roupinha. Ah, eu vou deixar todos os links aqui pra vocês, tá? Porque estamos começando o ano, por isso que eu quis botar esse fitness aqui. Me pediram muito. A shortinha R$ 89,90, tô com G, tá largo na minha cintura, completamente largo, tá? Ele vem com uma bermudinha colada por dentro. Teria que ser um M pra vestir bem, assim, a cintura, ó. Ele tem que ficar assim. Linda essa roupa, gente. Eu amei. Amei demais essa roupa branquinha. Adoro roupa branca. Achei essa aí maravilhosa. Não tem nada de transparente, nada. E o tecido maravilhoso. Bermudinha, vem por dentro. É decente. Não vai ficar nada aparecendo, tá? Eu amei essa roupa. Demais. Super compraria essa roupa. Aí tô com o meu tenizinho, gente, que eu ia malhar. Olha. E tem esses detalhes nas laterais que dão um coloridinho, que combina ali com as letras da camisa. Eu adorei, gente. Isso é pra vida, pra quem corre, né? Não é só malhar na academia, pra quem corre, pra quem faz exercício na rua, passear no parque. Amei esse lookzinho. Aí me conta aqui, gente. Vão me contando qual que vocês mais gostaram. Aí peguei esse conjuntinho que tava por lá, né? Mas são conjuntinhos que vende separado. O top. Aí tem a mesma proposta ali da calça, né? Tem esse listrado com essa linha rosa e tal. E azul. Eu amei também essa roupa. Gente, eu não sabia que vestia tão bem as roupas de academia lá da Renner. Fiquei pasma, pasma. Se você pretende comprar uma roupa de academia e fica olhando em site e tudo mais, eu amei as roupas de lá. Vocês não tem noção de como veste bem. O top tá R$69,90, tá? Tem um bojo ali removível. Tô com tamanho M. Pra mim o M super serviu. Não aperta. Tem esse elástico ali embaixo do seio que segura bem. A calça tem essa pala grande que te deixa confortável. Olha, é um azul marinho. Brilhoso, assim. Bem bonito. Eu achei que veste muito bem, gente. Muito bem. A calça é R$119,90. Tem bolso, tá vendo? É tamanho P. Super serviu pra mim, gente. Super serviu pra mim essa tamanho P. Tá marcando a... Perseguida. Mas, assim, é porque eu botei rápido e tava calor. A parte de trás do top... Gente, os tops lá são todos lindos. Eu não arrumei ali, tô arrumando pra vocês. Ai, gente. Só eu mesma. São lindos. Olha que cruzado. Que lindo esse top. A parte de trás. Olha como é que veste bem. Não tem nada de indecente. Não tá transparente. Como eu falei, tem o bojo. Ai, as meninas que não gostam de ficar só de top com a calça. Tinha essa blusinha que eu achei linda. Que, assim, ela é pra combinar com essa roupa. Esse tom de um azulzinho meio acinzentado. Ela tá pra R$59,90. Tamanho P que eu tô vestindo. E ela é compridinha atrás, olha. Pra quem fica incomodada, assim, com o bumbum. Marcando. Ela é ótima. Olha esse detalhe na lateral. E cobre o bumbum. Lógico que as etiquetas estão atrapalhando ali. E ela tem esse detalhe nas costas também aberto, ó. Amei esse look total também. Compraria totalmente esse look. Adorei as três peças. Estão super aprovadas. É uma blusa bem fresquinha. Aí peguei outro conjunto aí pra vocês. Tem muito conjunto lá na Renner, gente. Muito. Se você não tem, tá afim de comprar. Pode apostar porque tem um mais lindo que o outro. Olha esse. Com esse azul. Que eu adoro esse azul. É esse céu. Com rosa, amarelo e um azul marinho. O tecido é maravilhoso. Maravilhoso. Tem esse elástico embaixo do seio. Fica super bom. R$69,90. Tô com o tamanho... Esse é o G. Porque não tinha o M. Mas não ficou frouxo, tá? Ficou um G. Mas ficou... Ficou bom. Eu adorei. Aí a calça também é mega alta. E o top também. Não fica muita coisa de fora, não. Com esse calor, super vale malhar assim. A calça tamanho P é R$89,90. Essa aí acho que era a mais baratinha que eu peguei. Aí na lateral tá um bolsinho. Tá vendo, gente? Ó. Tem esse bolsinho. O cos dela é alto. Aí esse detalhe que combina com o top. Achei a coisa mais linda, né, gente? Eu adoro o conjuntinho. Ainda mais pra malhar. Ai, que coisa linda. Veste super bem. Não é transparente. Não é transparente, gente. Isso é maravilhoso. Eu detesto. Eu detesto roupa de academia transparente. Porque você vai fazer um agachamento e fica com tudo de fora. Eu detesto isso. Eu tô falando pra vocês. Olha a parte de trás desse top. Que coisa linda. Cruzado. Deixa o tronco... A parte superior bem bonita. Ai, adorei. Adorei. Eu fiquei louca com esse provador, gente. Vocês não têm noção. Que eu... Olha lá. Tô fazendo isso pra mostrar pra vocês. Não é transparente. Muito lindo. Se botar um tenizinho aí branco, vai ficar lindo. Aí achei outro conjuntinho, gente. Maravilhoso. Esse tava na promoção, tá? Tem promoção? Sim, que eu trago a promoção. Esse é tipo aquele branquinho. É um short coladinho. E vem com um short por cima. Um top que eu botei por dentro. Esse top preto não tava na promoção. Mas é um top básico. Básico. Bem básico. Básico ali todo pretinho, né? Que serve pra vida. Tem um detalhezinho ali aberto. Maravilhoso. Ele tava por R$ 49,90. Eu tô vestindo tamanho M. Pra mim o M é melhor. Porque o P fica muito apertado. Esse elástico embaixo do seio. Aí tem a camiseta que combina com a bermudinha do short ali de baixo. Maravilhoso. Pra quem vai correr. Fica fashion, né, gente? Adorei essas roupas fitness. Gente, queria todas pra mim. Todas. Todas mesmo. Se eu pudesse. A camisetinha tá por R$ 39,90. Pássimo, hein? Tamanho M. Linda. Tecido maravilhoso. Super fresquinho. E ela é comprida. Essa aí é mais comprida ainda. Olha só. Tampa o bumbum total. Se você quiser botar ela com calça preta. Calça rosa. Calça cinza. Vai tampar. E ela é muito, muito fresquinha. Ela é bem fininha na alça. Eu adorei. Esse short que ele é baixo. Assim, uma coisa que eu não gosto muito. É baixo. Tá vendo? Eu queria que fosse assim lá no umbigo. Não é. Mas com a camisetinha por cima. Super vale. O short, ele tá por R$ 59,90. Eu tô com tamanho M. Vestiu bem. Ficou certinha a bermuda de dentro. O short de fora. Vestiu super bem. Só é mais baixo. Mas com a camiseta ninguém vai ver. Adorei. Olha como a camiseta de fora, ela é fresquinha. Ela é amarradinha ali atrás e tem aquela gota ali de decote muito fresquinha. E o tecido é bem leve. Adorei essa camiseta, gente. Adorei mesmo. Ela vai com muita coisa. Combina com muitas cores de calça. Se você não... Ou bermuda maior, né? Se você quiser usar bermuda no calor. É... Tá valendo super a pena. Eu gostei muito. Mas eu achei tão bonitinho, né, gente? O conjuntinho. Achei fofo. 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 Aí vamos pra outra... Não é conjuntinho. Esse aí é o mesmo top preto que eu tava por baixo. Que aí o top preto é... Vai com tudo. R$49,90 tamanho M. Certo? Aí botei com essa calça... Tô perdida na etiqueta, gente. Botei com essa calça linda. Todas as calças estão mega altas. Então veste muito bem. Com esse detalhe de verde na lateral. Linda. Essa é um pouco mais cara. Ela tá R$119,90 tamanho P. É daquela marca Get Over. Acho que é isso. Então ela tem esse detalhe verde. E ali na parte da batata tem um lilás. O tecido é maravilhoso. Maravilhoso. Esse tecido preto é um poliamida assim. Nossa. Muito grosso. Não é transparente. Veste bem. Vocês estão vendo? Veste bem. Não marca celulite, gente. É uma coisa que eu sempre vejo nas calças. Muitas calças de malhar, elas marcam celulite. Isso me incomoda. Eu sei que eu tenho celulite. Eu preciso ficar mostrando pra todo mundo. Aí eu achei o topzinho pra combinar com a calça, tá? Que vem o lilás, que lá de baixo, aquela coisa toda. É o lilás com preto e o verde lima. Tem o bojo, que é removível. Esse bojo aí desse top, eu achei ele muito fraco. Então ele fica meio que andando. Mas o top é lindo. Olha a parte de trás das costas, gente. Que coisa linda. Como fica linda as costas com esse desenho. Adorei. Olha como veste bem essa roupa. Eu fiquei doida. Tá vendo ali, ó? O lilás combina com o lilás ali da calça que ela tem por dentro e tem lá embaixo. Eu adorei. Com certeza eu compraria. Agora esse, gente. Esse pra mim, essa calça aí pra mim, que foi a campeã. Ah, nossa. Pensa numa calça confortável. Todas são maravilhosas. Mas essa aí, como ela é lisa, ela tem nesse tom de azul que eu achei lindo. Tem no tom de verde e tem em preta. A calça não marca nada. Sabe que nada? E esse top eu fiquei encantada da beleza dele. Esse cinza, a mescla com esse azulzinho e esse laranja embaixo. R$69,90. Eu tô com o tamanho M. Ficou perfeito. Perfeito. Essa roupa ficou perfeita em mim. Aí fica só, olha, três dedinhos de barriga de fora. Porque a calça é muito alta. Ela não aperta. Esse cos dela alto. A cintura. Não fica sobrando assim atrás. Nossa, ela é maravilhosa essa calça. Com certeza eu vou voltar lá e vou comprar essa calça pra mim. Porque eu preciso dela pra ontem. Pra malhar. Pra ontem. Se eu pudesse, eu comprei umas três cores. Eu tô com o tamanho M. A M ficou maravilhosa em mim. Eu não experimentei a P. Mas eu acho que tem que ser M mesmo. Porque vestiu muito bem. Olha a textura desse tecido. Maravilhoso, gente. Muito, muito, muito confortável essa calça. Essa calça não marca celulite nenhuma. Vocês têm noção disso? E por cima eu botei essa jaqueta Bomber. Que é tipo um... Não é um taquetel. Não sei que tecido é esse. É um tecido mais... Mais... Mais bonito. Tá R$159,90. É mais caro essa jaqueta, né? É só pra dar uma bossa. Pra você ficar arrumadinha. Pra você não ficar tão, assim, pelada. Achei essa jaqueta linda. E ela branca combina com tudo, né? Adorei. Tem capuz. Eu tô com o tamanho M. A P acho que vai ficar muito curta. Ela tem elástico ali no final dela. Zíper. Muito linda essa roupa, gente. Como eu falei, tem ela preta. Toda preta. E toda verde. Musgo. O top. Ó, é cheio de etiqueta. Gente, quanta etiqueta. Olha como esse top é lindo atrás, gente. Esse azul me encanta. Esse top é muito, muito lindo. Tem muito top lá bonito, gente. Só que as coisas estão mais caras, né? Então o top é R$69,90. Mas você tem que pensar o seguinte. Que roupa de academia, quando é muito barata, ela não vai ficar transparente. Achei essa blusinha lá que tava na promoção. Linda. É rosa. Não é laranja. É um rosinha. Ela tava por R$39,90. Eu tô com o tamanho P. Às vezes pra gente andar, né? De casa até a academia. Vale botar essa blusinha pra tampar, né? Não dá pra ficar assim. Andando pelada pela rua. E esse rosinha super combinou com o azul da calça. Achei esse azul maravilhoso, gente. Maravilhoso. Olha que eu gosto de calça preta. Mas esse azul tá lindo. E tinha essa outra também na promoção. Que é um verde lima com branquinho. E esse lilásinho aí do lado. Linda. Mega fresquinha. Vocês estão vendo. Até transparente. Também tá R$39,90. Muito boa essa camisa. É tamanho P, tá? Muito boa. Bem fresquinha. Bem linda. Eu adorei. Adorei. Olha a lateral dela. É um pouquinho mais... Tem uma entradinha, né? As costas é estilo nadador. Adorei. Achei linda essa blusinha aí, gente. Super. Mega vale. Com a calça lisa. Por isso que é bom calça lisa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês me pediram muito pra mostrar roupa fitness, tá? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. Não se esqueçam de se inscrever, hein? Um enorme beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma